Pela Ordem, Primeiro Secretário da Casa, Professor Amaury. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Uma alegria imensa ver essa casa aqui cheia, viu? Excelentíssimo Presidente, Dr. Marcelo Gomes, em seu nome, comentar a todos os vereadores aqui presentes, e a vereadora Noêmia, a todos os professores aqui presentes, os profissionais da saúde estão aqui presentes também, todos os artistas presentes, Chiguerê, meu amigo Chiguerê, em nome da minha mãe, Maria Chaves, e da minha irmã, Glória, cumprimento a todas as mulheres aqui presentes, em nome do meu amigo Zé Carlos, Claudinho, Josafá, cumprimento a todos os homens aqui presentes, amigos, e feliz, feliz o Zezé, uma casa cheia, e muito importante, e cumprimentar o 49º prefeito da nossa cidade, Zé Antônio. Tenho certeza, José, que você fará uma excelente administração, já está fazendo com austeridade, com competência, com carinho, pelo povo de Tumbiara. Cumprimentar também os secretários do seu governo, em nome do Adriano, comentar a todos os secretários, comentar o nosso vice-prefeito, Kugunader, e a todos. O professor Amaury é de família humilde, nunca esteve na política, mas terei e farei um trabalho diferenciado para vocês. Andei com um folder, na quinta-feira, nos bairros Vila Vitória 1, só para justificar as minhas indicações. Vila Vitória 1, Vila Vitória 2, Santo Inês, Ferreira da Costa, Bairro Pranaíba, Marolina, no sábado. O vereador tem que estar perto do povo. Essa aqui é a casa do povo. Se nós não estivermos perto, como saberemos o que a população precisa? E conversar com a população, é isso que faz a diferença para o vereador. E eu estarei em todos os bairros de Tumbiara, andando e conversando, para trazer soluções e projetos relevantes para vocês. Conte comigo. Primeira indicação, 1 barra 2017, excelentíssimo senhor presidente Marcelo Gomes da Silva, senhor presidente. O signatário, presidente e vereador, Amaury Chaves de Oliveira, vem com devido respeito e catamento, solicitar o envio de ofício ao senhor prefeito municipal, solicitando do mesmo a determinação ao setor competente da municipalidade, proceder ao serviço da cobertura e reforma da quadra Vila Vitória 1, pois a mesma é frequentada pelos alunos do colégio Doninho Martins de Andrade, João Mero Orlando, os quais fazem as aulas práticas de educação física, e é amplamente utilizada pelo morador daquela região. Solicito ainda, ver a possibilidade das construções, dos bancos e mesas de alvenaria em volta da quadra, vestiário e estrutura completa para basquete, base, tabela e aro, completando assim a área de lazer para todos. Estive, como falei no início, andando, na quinta-feira, viu prefeito, aquela quadra está desleixada há muitos anos, ali é um depósito de lixo, de pessoas jovens usando drogas, polícia, mandou um abraço a todo o policialmente, que estava atrás de bandidos, esconderam naquela quadra, tiros, estão ali no lugar de drogas, no lugar de usar drogas, é o lugar da família, o senhor Ladário, o senhor Alessandro, que estive lá presente, o senhor Vicente, pessoas assustadas, ali é o lugar de colocar as crianças para o esporte, e ter o professor lá, aos finais de semana, no meio de semana, treinando essas crianças, sabemos bem, que uma criança, um jovem, com cultura, com esporte, não irá para as drogas, não será uma criança obesa, ociosa, então é por isso, que é importantíssimo, a cobertura e reforma da quadra Vila Vitória 1. Indicação número 5, barra 2017, o senhor, que não estava presente, vereador, que abaixa a sina, vem com devido respeito e catamento, nos termos regimentais, solicitar o envio de ofício ao senhor prefeito municipal, solicitando mesmo, determinar o setor competente da municipalidade, para proceder a reforma geral, e colocação da cobertura da quadra, do bairro Marulina, para a realização de atividades esportivas e projetos para a comunidade, solicita ainda ver a possibilidade de construção de vestiário, estrutura completa para basquete, base, tabela, área, completando assim a área de lazer para todos. E Tumbiara, quantos anos não sai outro Dante, outro Péricles, outro Dair Tito, e tantas outras crianças, e tantos outros diamantes, por ser lapidados, em área esportiva, um desleite total na parte esportiva da gente de Tumbiara, lutarei muito para que melhore a nossa parte esportiva e a parte cultural da nossa cidade. Indicação número 35, barra 2017, em consonância do meu amigo, vereador Ednó, sou morador do bairro Pranaíba, desde 1980, da rua 20, 1720, um desleixo das outras gestões, aqueles bairros, Pranaíba, Santo Inês, Ferreira da Costa, em 83, com o Vartelor Araújo, saudoso Vartelor Araújo, nosso grande prefeito, depois com Luiz Gonzaga Carneiro de Moura, depois desses dois prefeitos, jamais outra gestão olhou para aquele bairro. Precisava, estou pedindo para vocês lá, o signatário, presidente vereador, Maurício Charles de Oliveira, bem com o devido respeito e acatamento, nos termos regimentais, solicitar o envio de ofício ao senhor prefeito, municipal, para que determine o setor competente da municipalidade, fazer o recapeamento de todas as ruas dos bairros, Pranaíba, Ferreira da Costa, Santo Inês. As ruas estão, nós sabemos que tem um tempo do asfalto, em torno de tal secretário aqui de planejamento, em torno de 10 a 15 anos, tem mais de 30 anos, se passar pela rua 20, pela rua 19, pela Vânia Dantas, pela Pedro Júlio, 34 e outros, se o carro não for apertar, viu, Neto, se o carro apertar a roda, passar umas 4, 5 vezes, a roda cai, tanto que ela treme. Então, gente, esse pedido, prefeito, que o senhor olhe para os nossos bairros lá, como o Dinão pediu também, Ferreira da Costa, Santo Inês e Pranaíba. Muito mais, muito obrigado, uma ótima noite a todos. Obrigado. 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 Obrigado.